A trans Rebeca de França enfrentou um dilema em janeiro do ano passado, quando descobriu que teve o Facebook e o Instagram bloqueados. E o pior, sem saber o motivo. Rebeca tinha somente no Instagram mais de 5 mil seguidores. É dolorido, sabe? A gente acha que não vai sentir. Eu vi as pessoas falando, perdi minhas redes, perdi meus seguidores. Eu falava, nossa, refaz de novo. Só que refazer uma rede social de 2012 até 2020 é muito tempo. Eu tinha acumulado seguidores de várias idades, de várias etnias, raças, religiões, gêneros. E reconquistar todo mundo é complicado. E aí eu tenho uma base de 25 mil seguidores, mais 5 mil amigos. E eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou conseguir tudo isso de volta? As redes sociais de Rebeca sempre foram usadas para trabalho. Um perfil para mostrar a vivência de uma trans, seja em casa ou na sociedade. Porém, o bloqueio trouxe prejuízos. E até mesmo indagações por parte de alguns seguidores. E para piorar a situação, Rebeca foi apontada como aliciadora de menores. O dilema aumentou mais ainda. Foi duro. A gente conseguiu reverter essa situação, que era triste, caótica. Eu não sabia o fato do que eu estava sendo acusada. Excluíram minha rede, mas não me passaram. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei extremamente abismada com o que estava acontecendo. Eles estavam me acusando de aliciamento de menores. Eu, uma professora, que trabalho com crianças, com adolescentes. E você pode perguntar a todos eles que passaram por mim. Eles não têm nenhum tipo de queixa contra mim em relação a isso, porque eu sou muito profissional. Talvez tenha sido aquela história, né? Se colar, colou. Vamos acusar. E com certeza ela não vem atrás e vai ficar por isso mesmo. Só que, se a gente não lutar pelo que a gente quer, se a gente não correr atrás, de desmistificar esses rótulos que nos colocam na gente, a gente fica por isso mesmo. Rebeca passou um período de dificuldades, constrangimentos, dilemas. Porém, depois de um ano, nem se esperava mais. A justiça foi favorável à situação, a este caso que até estava quase esquecido. A empresa, os responsáveis pelas redes sociais que foram bloqueadas, terão que pagar uma indenização. Para Rebeca, a decisão da justiça foi uma vitória alcançada. A empresa perdeu na justiça, a juíza deu a possibilidade, inclusive, de eles recorrerem, de eles apresentarem provas. E eles alegaram que o texto que eles tinham escrevido era o suficiente para me caracterizar como uma aliciadora. E eu pedi, eu disponibilizei todas as minhas redes, todos os meus perfis. Eu disse, ó, eu quero que vocês encontrem qualquer coisa que fuja dos padrões da comunidade dessas redes sociais. E eles falaram que não tinham interesse, que o que eles ditaram já era o suficiente. O caso teve todo o suporte jurídico do advogado Roberto Matias. Ele explica que o Facebook e o Instagram não tiveram provas e respostas que justificassem o bloqueio das redes. Tendo audiência de instrução na qual foi instruído o processo e foi verificado a questão das provas, o Facebook não trouxe qualquer prova para os autos que comprovasse as alegações que eles fizeram em sua defesa. Ou seja, nós da parte da autora requeremos que eles entregassem e mostrassem as provas que de fato ela teria aliciado menores ou que tivesse desrespeitado as políticas de usuários da empresa, mas o Facebook se negou. Esse não é o primeiro caso de alguém ter as redes sociais bloqueadas sem motivo algum. O advogado Roberto Matias explica que outros usuários já passaram pelo mesmo constrangimento. Não foi o primeiro caso em que usuários do Facebook e do Instagram tiveram suas contas bloqueadas por alegação da própria empresa de mau uso ou de falta de respeito às políticas da empresa. Então o caso da Rebeca não é um caso único. Porém, é um caso que merece muita atenção tendo em vista que partiu de possíveis bloqueios através de denúncias por ataques transfóbicos. E isso é uma coisa bastante séria, que merece ser vista e revista pela sociedade.